Justiça para Marielle. No dia 14 de março, equaram as perguntas que esperam respostas há dois anos. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Um dos atos por justiça pelos assassinatos de Marielle, seu motorista Anderson Gomes, aconteceu em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Foram instaladas faixas e realizada uma roda de conversas sobre a importância de Marielle. Nesses dois anos não teve um único dia em que o nome da Marielle Franco não fosse lembrado. E em que o Bolsonaro não tivesse perdido o sono por causa da Marielle Franco. A Marielle Franco virou um símbolo da luta contra o fascismo, da luta contra esses caras que querem entristecer o Brasil inteiro. Marielle, sem dúvida, ela é tão assustadora para a família Bolsonaro, ela é tão assustadora para os fascistas desse país, ela é tão assustadora para os caras antidemocráticos do nosso território, que ela, depois desses dois anos, ela tem diariamente plantado diversas outras sementes e novas Marielles nasceram em novas mulheres desse país. Diversos lugares da cidade do Rio de Janeiro amanheceram com faixas em memória de Marielle. Atos simbólicos também ocorreram em Belo Horizonte e na Praça do Ciclista em São Paulo. Milhares de usuárias e usuários de redes sociais publicaram fotos de Marielle Franco usando as hashtags 14M, quem mandou matar Marielle, justiça por Marielle Anderson e Marielle presente. Fotos de bandeiras amarelas, muitas improvisadas, inundaram as redes sociais num protesto silencioso, exigindo justiça pela vereadora e motorista assassinados por milicianos. Em Buenos Aires, na Argentina, a estação de metrô Rio de Janeiro passou a se chamar temporariamente Estação Marielle Franco. Manifestantes cobraram a investigação do crime. Por conta da pandemia decretada em 11 de março e do aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil, movimentos sociais, partidos políticos e apoiadores do ex-presidente Lula optaram por adiar manifestações com multidões para colaborar com a prevenção de contágio. Tomando as devidas precauções com a saúde pública, a campanha Lula Livre segue com seu calendário de ações. Em Brasília, teve ato na frente do Supremo Tribunal Federal para exigir a anulação da sentença injusta de Lula. No Rio de Janeiro, o grupo que vai toda quarta-feira na porta do Ministério Público Federal para pedir Lula Livre completou 50 semanas de atividades. Também no Rio teve ato na Cinelândia. Em São Paulo, teve atividade por Lula Livre e Lula Inocente no Largo da Batata com distribuição de panfleto e conversa com a população. Em Curitiba, apoiadoras e apoiadores de Lula lavaram a calçada de frente ao Ministério Público em protesto à Operação Lava Jato. O Leão, 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 Lula!